Inês, 5 vezes campeã do mundo. Norberto, 3 títulos de campeão nacional. Temos a bronze, que é a nossa, e vamos lá para o Portugal. O Estado não os apoia e Portugal não os reconhece. Uns são ditos normais e os outros são os deficientes. Ah, e os outros merecem mais. Merecem porquê? E você? Sabe quem eles são? E do que são capazes? Tenho que trabalhar e ganhar a vida por outro lado. Tive que pôr férias para treinar e depois férias para ir ao campeonato do mundo. Por um sonho, acho que era capaz de fazer tudo.